Música Registro diretamente aqui da Gravira 2 do Bloco 1 em Petrolândia Música Membros da família Xavier Aqui reunidos Neste dia 8 de abril de 2003 Com plantarização E agora aquele tradicional karaokê Cantando ai Minha patroa Dona Lusa Xavier Música 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 Deus abriçou Vai ser bom, vai dar Vai ser bom Se arrepender Deus abriçou Você deve acreditar O meu filho Escone o mundo Que se deve viver Dá o seu dano em um lábio Junta de prata e cai sem parar Fazer que mata de tanto esperar Eu te amo A voz Vai, vai, vai Enquanto se esquece de mim Lembra mais A lua bonita Eu te amo Go Allando Play! Let's do it!